Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre o mundo pós-guerra. E para começarmos a falar disso, duas imagens muito marcantes da história do século XX, da história da humanidade. Imagens aí que fazem referência a duas bombas atômicas, duas bombas atômicas, o cogumelo de fumaça formado pela explosão dessas bombas atômicas. Imagens extremamente marcantes. A sua esquerda, o cogumelo de fumaça da bomba jogada sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. A sua direita, o cogumelo de fumaça formado pela explosão da bomba de Nagasaki no dia 9 de agosto de 1945. Os Estados Unidos jogaram essas bombas sobre o Japão já na reta final da guerra. Basicamente por dois motivos. Primeiro, forçar a rendição japonesa, apressar essa rendição japonesa depois da rendição de Itália e de Alemanha e encerrar a guerra. E ainda, mostrar ao mundo o seu poderio bélico. Armas, novidades aí no quesito das armas para o mundo que assustaram o mundo com certeza. Aqui você tem o centro da cidade de Hiroshima que foi destruído, completamente destruído pela bomba jogada no dia 6 de agosto de 1945. Mais de 150 mil pessoas morreram na hora ou em consequência da bomba. Ainda, a cidade de Nagasaki, no Japão, onde três dias depois, no dia 9 de agosto, cerca de 80 mil pessoas morreram na hora no ataque. Aliás, essa foto muito forte que mostra para você, uma foto tirada a 13 quilômetros de distância do local da explosão da bomba, no momento da explosão, que mostra uma imagem assustadora do poder dessa bomba atômica sobre Nagasaki. Com isso, depois desses ataques, apressou-se realmente a rendição do Japão. E no dia 2 de setembro, o Japão assinou a rendição incondicional. Era o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou, então, com a rendição do Japão. Aqui na imagem, o ministro das Relações Exteriores do Japão assinando a ata de rendição incondicional perante os Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial acabou. Depois dela, conferências, acordos pós-guerra. O primeiro desses grandes acordos foi a Conferência de Yalta, que aconteceu ainda durante a guerra, antes da rendição da Alemanha. em fevereiro de 1945. O que ela decidiu? Basicamente, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, em substituição à Liga das Nações, e decidiu por dividir o continente europeu em duas áreas de influência depois da guerra. O leste europeu, aqui no mapa destacado em amarelo, ficaria sob influência da União Soviética, enquanto a Europa Ocidental, destacada no mapa em verde, sob influência dos Estados Unidos. Essa conferência, os principais países aliados lideraram, e está na sua imagem, inclusive, os líderes, Winston Churchill, da Inglaterra, o Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, da União Soviética, os líderes dos países aliados. Segunda conferência pós-guerra foi a Conferência de Potsdam, em agosto de 1945, que decidiu, basicamente, por uma desnazificação da Alemanha. Ou seja, retirar completamente as referências e a influência do nazismo do país, além de dividir a Alemanha e sua capital, Berlim, em quatro áreas de ocupação, divididas aí entre os principais países aliados, União Soviética, Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. Ou seja, a Alemanha praticamente deixou de existir pós-Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, a conferência liderada pelos principais países aliados. Nesse vídeo, nós falamos sobre o mundo pós-guerra. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!